Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no Tower of Hell de vestida aqui pro Natal Pra fazer o desafio de passar toda partida com Jump, gente, vou tentar passar todas as partidas colocando Jump É, então tem que valer a pena, né? E pra valer a pena eu tá gastando aqui meu dinheiro no Tower Vocês tem que deixar bastante like, a meta de likes é 20 likes pra esse vídeo, gente Então bate aí a meta E gente, eu tenho aqui 31 100 mil, vamos ver no final do vídeo em quanto que eu vou terminar o dinheiro, né gente? Então já deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal Compartilha esse vídeo pros seus amigos que gostam de Tower of Hell ou de Roblox E também ativa o sininho das notificações pra receber todos os vídeos novos Então chega de blá 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 e bora jogar Então gente, começou aqui a partida, então vou ativar aqui o Jump Pronto E gente, o Jump, ele é meio caro Daí, né? Meio caro? Não, nem tanto Pra quantidade de dinheiro que eu tenho, ele é barato, mas assim Né? E gente, se vocês querem outros desafios aqui no canal de Tower of Hell Escreve aqui embaixo nos comentários qual desafio que vocês querem De passar com o Speed, de passar com o Jump Speed Essas coisas aí, né? Vocês já sabem Esses desafios assim clássicos que outros Youtubers fazem Então Ok E gente Eu já falei pra vocês no vídeo da casa do Bloxburg, né? Que eu fiz uma casa lá no Bloxburg Que agora O canal vai ter dois vídeos por semana, gente Oi! E Ok, o Jump até me ajudou nessa fase Porque às vezes eu caio nela E preciso de Jump nela Então ela me ajudou, né? Oi! Tá Aqui eu sempre passo por aqui, gente Não tem, assim, explicação Eu sempre passo por aqui Então Oi! É costume Porque eu acho ali mais fácil do que passar pelos outros E gente Já estamos na penúltima fase Meu Deus Ok Né? Ah! Se eu morresse ele vai ficar muito triste Ui! Ok Passei! Ai, mentira Quase que eu caí, gente Ali Aqui dá pra cortar caminho, ó Pera aí Jesus Pronto Gente, se eu cair nessa fase daqui Vou ficar muito triste Porque essa fase é muito fácil Meu Deus do céu Senhor, me ajude Não faça Eu ficar noob no meio No meio dessa fase fácil Ai, gata Não me atrapalhe Não me atrapalhe Gente, a minha gata Às vezes ela fica mordendo Porque o dente Ela é filhotinha E o dente dela tá começando a nascer E às vezes ela fica mordendo minha mão Então se ela morder minha mão Vou ficar muito triste Mas ok Gente, eu consegui passar Tô muito feliz Então esse primeiro jump Valeu a pena, né gente? Eu vou esperar aqui as pessoas, né? E quando começar a próxima partida Eu volto com vocês Então, gente Começou aqui uma nova partida Vou ativar aqui o jump Pronto Então, bora lá, né gente? É... Essa primeira fase Eu gosto dela bastante com jump Então Vai ajudar Né? Então, bora lá Pera aí Ok Ui Ai Eu caí Ai, tá bom Ai, gente Essa segunda fase Ela precisa de jump Então foi bom Colocar jump Foi bom esse desafio Gente Eu gosto bastante De usar o jump Né? Porque o jump Às vezes ele Ajuda Eu tenho que chegar Mais pra perto Porque senão Eu não tô conseguindo ver Tem que chegar assim Pra perto É ruim jogar assim De muito perto Mas ali naquela fase Com jump Precisa Porque eu tô botando a cabeça Daí E tá mudando a câmera Ai, ok Ahm Ó Melhorou bastante Né? Ui Que eu Que eu espero Que essas pessoas Não ativem Pelo amor de Deus Vou passar por aqui Mesmo, né? Eu acho melhor Por aqui Do que pelos quadrados Ok Antes Eu tinha muita raiva Dessa fase Que eu não conseguia Passar nem de jump Ai, era muito engraçado Quando eu era noob Quando eu era não Ainda sou, né? Ah, sei lá Se eu sou noob ou não Sou mais ou menos Às vezes eu caio Entendeu? E gente Eu tô virando Pró pelo celular Eu tô feliz Gente Pelo celular Nem da primeira fase Eu passava Nem da primeira fase Eu passava E a Julie Mine Girl No último vídeo De Tower Ela me ajudou Bastante Pra quem tá boiando aí O vídeo vai tá Aqui em cima Dos cards Que Quando acabar esse vídeo Vocês vão lá ver Os cards Eles são Ele é uma bolinha Com o i dentro Aí É só você clicar E aí vai ter o vídeo Aí no final Você vai lá Ui Tá Essa fase No finalzinho dela Pelo celular Eu preciso de jump Também Então Mentira Mentira Ai, tá bom Gente Ok Ah, a garota ativou Ah, gente A garota ativou Acho que não vai dar Pra eu passar Mas ok Eu sempre espero As pessoas As pessoas vão lá E ativam Isso é muito triste Mas ok Gente Eu acho que nessa partida Não vai dar pra eu passar Porque as outras As outras Pessoas vão ativar Também Então Bora lá Pra próxima partida Gente Então Gente Começou aqui A partida E eu vou aqui Ativar o jump Né Gente Pelo amor de Deus Esse vídeo tem que ter Bastante like Porque Assim Né Gastar jump Não é uma coisa feliz Usar o jump É uma coisa feliz Mas gastar jump Não é uma coisa feliz Ok Gente Aí Tá Essa fase Ela é fácil Só que as vezes Eu morro à toa E o jump Ela ajuda Eu não morrer O jump Ajuda Eu não morrer Tá Ui Eu gosto de passar Por aqui Porque aqui Ui Caraca Quase que eu caí Gente Meu Deus Tá ok Eu ia falar Que eu gosto De passar por ali Porque ali Geralmente É o que pode Passar Só que agora Ele não ajudou Né Amiguinho Né Fase Amiguinha Ai Que susto Gente Tá Essa fase Eu não sou muito Amiga dela Né Mas ok Ah Morri Ok Gente Vamos passar De novo Eu acho Que eu vou conseguir Não sei Não tenho certeza Tomara que essa garota Não ative Também Né Porque eu gastei Jump aqui Gente Ajuda aí Garota Eu tirei do meu Dinheiro O jump Ui Eu pulei No meio Do nada Ok Né Gente Vocês gostaram Do meu look De natal Uma coisa Super aleatória Aqui Eu gostei Bastante Gente Com esse look De natal Acabei com todos Os robux Que eu tinha Que de aniversário Eu tinha ganhado Robux Daí eu comprei Várias roupas Aí Eu esqueci De comprar Coisa Pro natal Aí eu fui Comprar Coisa Pro natal E gastei Todo o resto De robux Que eu tinha Então Né Espero que esteja Bonito O look Pelo menos Tá Agora eu vou Passar por aqui Não é Era pelo meio O tempo Todo Era pelo meio Ok Né A garota Também Que tava chegando Ela morreu Então não dá Pra ela ativar Né É claro Né Se ela não chegou Não dá pra ativar Então Vamos lá Win Ai Caraca Eu sempre Eu tenho que Chegar mais Pra frente Eu sempre Tô morrendo ali Então gente Quando eu chegar lá De novo Eu volto Com vocês Bom gente Eu te vejo Aqui o Jump Espero que eu Passe Deixa eu ver Olha Pelo que eu tô vendo Tá fácil Né Pelo que eu estou vendo Não sei Então Bora aqui Passar Ui Gente Esse pessoal aqui Tá me atrapalhando Tá me atrapalhando Ok 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 Gente Gente Eu falo muito ok Ai Essa fase Eu preciso de Jump O Jump ajudou O Jump ajudou Aqui Entendeu Ai Meu Deus Tá Consegui passar Mantenha a calma Mantenha a calma Mantenha a calma Já tem gente que tá na Já chegou Também tá fácil Gente A última fase É muito fácil É aquela fase Fácil Então Se eu morrer Na última fase Vou ficar muito Ai Não é Fácil Ah Essa fase É fácil Sim Ativou Gente Caraca O garoto viu Que a gente tá chegando E fica ativando Sendo que eu ativei Jump Entendeu Eu ativei Jump Eu ativei Jump Com meu dinheiro Pra ajudar você Passar E você Fica ativando Pra eu não conseguir passar Revoltada aqui Ok Gente Consegui passar Olha Aleluia Não 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 Gente Gente Tem que dar tempo De eu conseguir passar Tem que dar tempo Tem que dar tempo Tem que dar tempo De eu conseguir passar Eu vou esperar aqui A garota Que ela já tá quase chegando Gente Eu não vou ativar não Coitada da garota Olha aqui Cadê ela Cadê ela Cadê ela Aqui Vem 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 Isso gente Eu sou legal Viu Esperei a garota Esperei a garota Então gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu gostei mais ou menos Porque é legal De passar com Jump Mas é ruim Porque você gasta o dinheiro Não consegue passar Porque as pessoas já ativam Então é isso gente É Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Pelo amor de Deus Compartilha esse vídeo Para os seus amigos Mesmo se não assiste Roblox Gente Pelo menos Eu só preciso Gente Então Ativar Speed agora Mas não fui eu né Ok Então gente Comente aqui embaixo Os novos desafios aqui De tal Rafael Que você quer Jump Speed É um bom desafio né Só vai deixar o pobre Só vai me deixar pobre Mas é um bom desafio Então gente É Foi isso Um beijo No seu coração E Tchau 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 Tchau